Se aqui eu tenho um leito longo, isso daqui é o que eu vou passar pra vocês, é uma tabelinha de cores. Um leito longo, com uma base, uma estrutura curta. O meu próprio leito sustenta essa ponta, eu não preciso ter muito produto aqui. Porém, se eu começo, ó, a ter uma ponta muito grande, que seja maior que o meu leito, olha lá o que acontece, ó, a minha unha tomba, ela quebra, dá descolamento na área da cutícula, então eu preciso ter um pezinho aqui atrás, segurando essa ponta. Ficou claro?